A torcida vai, a bota a pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! É o gol da Alemanha! Olha o gol da Alemanha! Uma movimentação tática dentro de campo. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! Gol da Alemanha! Kodulan bateu pro meio! Gol da Alemanha! Uma vitória que será inesquecível pra eles. Olha a bola, chega! Gol da Alemanha!